Música Nesta terça-feira no Estação Cultura, a gente fala sobre o Festival Cabubu, a festa dos tambores. Também temos uma matéria sobre a exposição tropical com obras do Glauco Rodrigues no Margues. E o musical fica por conta da Mariette Fialho. Estação Cultura de segunda a sexta em dois horários, às seis da tarde ou às dez e meia da noite, aqui na TVE. Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente. Segunda a sexta-feira, nós estamos aqui nesse horário para responder as questões de vocês. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu já já vou dizer quem está aqui comigo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que vocês podem mandar as perguntas para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Mandem as questões que vocês têm dúvidas, qualquer uma delas. Todas as perguntas serão respondidas aqui no programa. Não chegue a pergunta aqui sem que seja respondido. Eu já disse que ia anunciar para vocês quem é que vai participar do programa de hoje. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Um grande abraço. Grande prazer estar aqui junto com o pessoal mais uma vez. Que coisa boa, né? É uma alegria que se repete quase que semanalmente. É verdade, já fazem seis anos, Machado. Faz seis anos, né? Seis anos, passa rápido. Como passa rápido o tempo, né? Já faz seis anos que o doutor Paulo está aqui comigo. Está coisa boa. Ah, tem gente que está aqui comigo há 20 anos, então fica melhor ainda. Doutor, eu vou lhe fazer as perguntas porque elas estão em grande número aqui. Eu tenho aqui a pergunta do senhor Rafael. Trabalhava no Uber. Fiz uma corrida de Porto Alegre para o Balneário do Pinhal. Na volta, depois de ter deixado os clientes no seu destino, colidir em uma rótula mal sinalizada na entrada do Pinhal. Posso entrar com uma ação, pois estava a serviço do aplicativo? Pode ou não pode, doutor? Seu Rafael, complexa a sua pergunta. Primeiro porque o senhor tem um contrato junto ao Uber, né? Um contrato de natureza civil e não trabalhista. Para que o senhor possa pleitear junto ao Uber, né? Porque o carro é seu. Para que o senhor possa pleitear junto ao Uber uma relação, um vínculo de emprego, o senhor tem que entrar com uma ação trabalhista para que a justiça declare que há vínculo de emprego. Que o senhor é funcionário do Uber. E, em decorrência, se a justiça considerar que o senhor é funcionário da Uber, o senhor consegue pleitear algumas verbas em relação ao carro, pagamento seguro e outras verbas, né? Mas, neste momento, o senhor tem um contrato de natureza civil, né? O senhor bateu o veículo trabalhando, enfim, o senhor não tem o que exigir em relação ao Uber. Tá certo. O senhor Gerson tem uma pergunta aqui, diz assim, tem uma ação trabalhista ganha, Porém, não recebi os direitos, pois o advogado não habilitou a indenização na Vale de Falência. O que devo fazer para reaver meus direitos? Perguntou o Gerson. Seu Gerson, o que o senhor tem que fazer é habilitar esses créditos, né? Converse com o seu advogado, não vejo nenhuma dificuldade de fazer isso. E o Gerson só não recebe esse dinheiro porque não quer, né? É que, assim, a falência, a recuperação judicial, eles são casos complexos, viu, Machado? A lei, ela determina que tem prazo para que as coisas aconteçam, mas elas se estendem na linha do tempo. Mas há tempo, sim, de habilitar os seus créditos. Ainda mais que a ação está ganha, né? Claro, ele habilita os créditos pela lei e recebe o dinheiro. Isso, isso aí. Tá certo. A dona Rosângela. Minha mãe está acusando o gênero de trabalho escravo. Faz 25 anos que ela mora de graça em um condomínio de propriedade nossa. Alega que trabalha no local 24 horas por dia. Só que podemos provar que ela viajava e passeava, enfim, tem uma vida livre. Tem algum fundamento, alegação de trabalho escravo? Pergunta a dona Rosângela. Pois é, dona Rosângela. Complicada essa sua questão, né? Eu que lhe pergunto, tem algum fundamento? Primeiro porque é uma relação familiar, né? Pelo que eu entendi, é a sua mãe, né? E está colocando o gênero e a senhora. A primeira pergunta que tem que ser feita, ela reside há 20 e poucos anos no local, mas ela trabalha para vocês? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Ela reside e vocês mantendo ela, por ela residir, ou ela trabalha efetivamente para vocês? Se ela trabalha em troca de pouso e alimentação, somente, sem receber nada, aí a situação complica. Então, esse aspecto, então, procure um advogado trabalhista para que a senhora possa expor essa situação, já que a sua mãe, ela está pleiteando, né? Provavelmente deve ter entrado com alguma ação na justiça. É sempre complexo essas relações na justiça, ações entre mãe e filho, irmão, genro. Então, procure um advogado, porque se vocês, se ela trabalha para vocês, a troco de nada de salário, e efetivamente há o trabalho, então vocês têm um problema. Então, ela pode reconhecer o vínculo, inclusive. Lógico, as condições análogas à escravidão é um outro aspecto, né? Diferente, que tem que fazer prova, enfim. Mas procure um advogado para verificar os detalhes, né? Que não foi colocado na pergunta, que se há o trabalho, logicamente que não 24 horas por dia, mas se há o efetivo trabalho, sim, me parece haver um requisito de relação de emprego que pode ser pleiteado na justiça do trabalho. A dona Rosângela diz que só que podemos provar que a mãe dela viajava e passeava, enfim, tem uma vida livre. Então, ela só deu o apartamento para ela morar. Se for esse o caso, e a sua mãe não trabalhava para vocês, esse é o ponto que eu estou falando, se ela só morava lá, pô, tu abrigar um pai, uma mãe e morar na sua residência, está tudo certo. Então, se ela não trabalhava para vocês, não me parece relação de emprego. Aí, na justiça do trabalho, se a sua mãe entrar com o processo, ela vai ter que provar os requisitos da relação de emprego, que aí tem que ser provado na justiça. Não, e a mãe dela, inclusive, está cobrando trabalho escravo. Isso daí é mais grave. Que é bem complexo. Inclusive, Machado, nós temos um episódio no Rio Grande do Sul, né, que popularizou negativamente o Rio Grande do Sul. Nós temos em Bento Gonçalves vinícolas, que são empresas maravilhosas, são empresas centenárias, que eu não acredito, efetivamente, que elas tenham se utilizado de mão de obra escrava. Não é a prática dessas empresas, que são empresas sérias. O problema está, Machado, que na época de safra, essas empresas, muitas vezes, contratam empresas terceirizadas para recrutamento e seleção de mão de obra. É verdade. E essas empresas terceirizadas, muitas vezes, não tomam o cuidado necessário, que o bom ambiente de trabalho, ele preconiza, e qual é a culpa das vinícolas? É uma culpa por não fiscalizar. É uma culpa por omissão. Mas não que a própria mídia, muitas vezes, tenha aventado. Nós não temos, assim, efetivamente, uma culpa direta da empresa, mas uma culpa indireta pela questão da falta de vigilância. Está certo. A pergunta é do Gustavo. Estou afastado do trabalho por doença. Houve aumento salarial da minha categoria há um mês. Terei direito ao reajuste, mesmo estando afastado do emprego? Pergunta o Gustavo. Seu Gustavo, do seu retorno, sim, o senhor vai ter direito a todos os benefícios e vantagens que a categoria conseguiu. Então, no seu retorno, o senhor terá esses benefícios, sim. Mas ele não vai receber os atrasados? Atrasado nenhum? Naquele período de benefício, não. No período de benefício? Porque ele já recebe benefício, ele não pode receber duas vezes. E agora, o benefício é 91% do salário. Agora, do seu retorno, o senhor recebe esses avanços salariais. Quando ele voltar a trabalhar, ele vai receber todos os benefícios, o aumento e tudo. Isso aí, com certeza. Tem a pergunta aqui da Dona Eva. Sou empregada doméstica e estou afastada por doença. Minha patroa não está depositando meu fundo de garantia. E a Dona Eva quer saber se isso é legal, doutor Paulo. É, com certeza. Não é, Dona Eva. Se a senhora trabalha com carteira assinada, a sua patroa, ela tem que declarar esses pagamentos, essas verbas, como o FGTS, já embutidos no E-Social. Então, se ela está pagando o E-Social, o FGTS já está junto dentro das parcelas do E-Social. Então, verifique se efetivamente esse pagamento está sendo feito. Mas se não tiver, está errado a sua patroa. Doutor Paulo, eu quero fazer um parênteses só para fazer uma pergunta que eu faço sempre no começo do programa, mas deixei dessa vez para fazer antes do intervalo. Doutor Paulo, como é que está a ABBA? Graças a Deus, muito bem. A Associação Brasileira de Advogados, nós estamos atuando atualmente em duas frentes, Machado. Estou como presidente da Comissão de Direito do Trabalho da ABBA do Rio Grande do Sul e presidente da Comissão Nacional de Direito Processual do Trabalho. Ou seja, nós estamos tanto no âmbito regional quanto nacional atuando na defesa dos direitos trabalhistas. E muito bem, graças a Deus. A ABBA vai bem, então. Está tudo funcionando normalmente. Que coisa boa. Tem aqui a pergunta de um anônimo. Ele diz assim, as faltas ao trabalho podem diminuir o valor do décimo terceiro salário? Pergunto por que no ano passado tive problemas de saúde e tive de tirar vários dias de atestado. E o meu décimo terceiro veio menor que o meu salário. Ele quer saber, o anônimo, se isso está certo, doutor. Com certeza não está certo. Se essas faltas ao trabalho por motivo de doença, elas são justificadas, o que é uma falta justificada? É uma falta com atestado. A pessoa está doente, vai no médico e pega um atestado. Ao entregar o atestado médico para a empresa, a empresa não pode descontar nem do décimo terceiro. Então, se o senhor entregou o atestado médico, a empresa não está correta. Se não entregou, pode ser descontado sim. Doutor Paulo Dias, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Com uma sonoridade que mescla influências étnicas, indo ao encontro do heavy metal e do rock progressivo, a banda Atomic Elephant faz um som ao vivo e bate um papo no radar desta terça-feira. Não perde o programa, é às cinco e meia da tarde, na TVR. O vizinho da frente tinha assistido tudo e não tinha feito absolutamente nada. Da TVR apresenta Confessionário Relatos de Casa, uma série sobre violência doméstica e de gênero. Naquela época eu me calei, eu não falei nada. Ninguém me ajudou. Histórias reais interpretadas por atrizes gaúchas. Eu tinha uma filha, ele vive. Confessionário Relatos de Casa, terceira temporada. Uma série de Débora... Além, claro, do trabalho dele, todo que ele realiza aqui. Como, por exemplo, eu tenho uma pergunta para fazer, que é a seguinte, doutor Paulo, o reflexo de horas extras sobre o sistema semanal remunerado nas verbas trabalhistas. Como é que o senhor explica isso? Machado, nós tivemos uma novidade essa semana agora, aliás, semana passada, que foi sobre o reflexo das horas extras na vida do trabalhador. Vamos explicar isso de uma forma didática. O trabalhador, vamos colocar a escala seis por um, ele trabalha seis dias na semana e o sétimo dia é o dia do descanso, que ele fica 24 horas descansando, que é fundamental para a recuperação da pessoa, para que aquele dia ele se desconecte, tenha vida em sociedade, possa ser feliz e também ter saúde. As horas... Com as crianças também, né? Passear com as crianças, com o cachorrinho, com o gatinho, né? Fazer uma pescaria, né? Aliás, uma bela atividade. E aí, Machado, o que que acontece? Aquele trabalhador que faz horas extras reiteradamente, essas horas extras, eles incorporam no descanso semanal remunerado. Então, além de incorporar a remuneração do trabalhador no mês, elas refletem sobre o DSR. Isso é normal, sempre aconteceu. A novidade agora é que antes, esse valor das horas extras sobre o descanso semanal remunerado, ele não incidia sobre férias, décimo terceiro, sobre o aviso prévio, e a partir desse momento elas refletem. O que está sendo feito justiça? Nós sempre pedimos isso nas nossas ações trabalhistas, e a justiça entendia que era um pagamento em dobro do DSR. E, na verdade, não é. As horas extras praticadas com regularidade, elas têm que refletir sobre o DSR, e esse valor do DSR, essa diferença, ela tem que incidir sobre as verbas. Então, foi uma conquista maravilhosa no âmbito trabalhista que nós tivemos desde a semana passada pelo TST. E agora o trabalhador, então, não importa que ele esteja em férias ou coisa parecida, ele vai receber as horas extras? O reflexo superior de férias, com certeza. Temos a pergunta aqui de um anônimo. Fui demitido e estou com dúvidas em relação aos valores da minha rescisão. Posso exigir que tudo seja assinado no meu sindicato e não na empresa? Quero que as pessoas que entendam do assunto verifiquem tudo para mim. Olha, eu tenho aqui uma pessoa que entende tudo sobre o assunto. Doutor Paulo, por favor. Machado, infelizmente, não tem a condição, o nosso anônimo não tem essa condição de exigir da empresa que o sindicato homologue essa rescisão. Antes da reforma trabalhista, aqueles trabalhadores que tinham mais de um ano de empresa, era obrigatório que a homologação, a análise da rescisão fosse feita no sindicato. E a função do sindicato é proteger a classe dos trabalhadores. Depois da reforma trabalhista, independentemente do tempo que o trabalhador tenha de empresa, essa homologação pode ser feita até online, Machado. Até por videoconferência, na empresa, na rua, em qualquer lugar. Tá, mas e se essa rescisão não estiver certa? Como é que o trabalhador vai saber se está certo? Procure um advogado e faça uma consulta que ele vai verificar se as verbas estão corretas ou não. Havendo diferenças, é possível pleitear na Justiça do Trabalho essa diferença. A dona Margarete, doutor Paulo Dias, está perguntando o seguinte. Trabalho muitos anos sempre fazendo horas extras. Os patrões avisaram agora que só podemos fazer as nossas horas contratuais, não sendo mais aceito horas extras. Posso pedir que o valor que recebia por essas horas seja incorporado ao meu salário? Como faz anos que recebo isso? O dinheiro acabou sendo incorporado ao orçamento da família. E agora, qual é a resposta para a dona Margarete, doutor Paulo? A dona Margarete, exigir que esse valor seja incorporado não tem como. Mas também eu concordo com a senhora. É um prejuízo porque, vamos imaginar, a senhora faça 10 anos seguidos horas extras. Todos os meses, o seu orçamento é sobre aquele valor percebido de horas extras. Como que a Justiça do Trabalho resolveu esse tipo de situação? Que é muito mais comum que a senhora imagina. A súmula 291 do TST, que diz que, para cada ano que a senhora trabalhou fazendo horas extras de forma regular, é feita uma indenização, um mês de salário, dessas diferenças de horas extras, para cada ano trabalhado. Se a senhora trabalhou 10 anos fazendo horas extras, é calculado essa diferença entre a hora normal e a hora extra, e é paga um mês por ano trabalhado. Então, a senhora tem, sim, como pleitear na Justiça do Trabalho essa indenização, caso a empresa espontaneamente não faça. A senhora tem como obrigar a sua empresa a fazer isso? Obrigar não tem como. Mas se a empresa, de uma forma espontânea, ou após a senhora conversar, eles não façam esse pagamento, a senhora pode pleiteá-lo no futuro na Justiça do Trabalho. Bom, isso aí não tem nada a ver com aquilo que a gente falou no começo, na volta do programa, sobre a questão das horas extras. Do DSR, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A pergunta agora é de um anônimo. Diz assim, a indústria de trabalho avisou que vai dar férias coletivas no próximo mês. Acontece que é um período do ano que não tenho o menor interesse em entrar em férias, pois meus filhos estão estudando e não tenho como fazer qualquer coisa. Posso me recusar a tirar essas férias? Pergunta o anônimo, doutor Paulo. O senhor pode se recusar, mas o senhor pode perder o emprego também. A faculdade de dizer a data que o senhor vai entrar de férias é a empresa que escolhe, infelizmente. A empresa escolhe aqueles períodos no ano que é melhor para ela, desde que não ultrapasse o período que a empresa tem que lhe dar férias. Ou seja, o senhor trabalha um ano para ter direito a férias no ano seguinte. Mas o limite para a concessão das férias é até vencer o segundo ano. Dentro desse período, a empresa escolhe, para que mantenha a sua atividade econômica de uma forma equilibrada, a empresa escolhe as datas que são melhores para a empresa. Infelizmente, não é a melhor data que o senhor concorde. Então, o senhor tem que acatar ou a empresa pode lhe desligar. Principalmente porque a empresa vai dar férias coletivas no próximo mês, é isso? Provavelmente. Daí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem que entrar em férias e acabou. Tem que entrar em férias ou dizer, eu não aceito e a empresa vai desligar. Isso é da vida. Ah, e pode ser demitido. Que coisa horrível isso. Tem coisas da Justiça do Trabalho que eu acho horrível, que eu acho não sei o quê. Mas o doutor Paulo não acha. Porque ele é normal que ele trabalhe sempre com coisas do Ministério do Trabalho. Da Justiça do Trabalho. Estou certo ou estou errado? Graças a Deus, né, Machado? Fazemos só a área trabalhista. E, gente, assim, é fundamental nós entendermos que a Justiça não consegue agradar a todos. As leis não agradam a todos. Mas elas visam regulamentar a relação entre as pessoas. Que, no caso aqui, é entre empresas e empregados. A empresa que detém atividade econômica, ela precisa que a atividade econômica esteja boa, esteja em alta, para que ela possa se manter e manter os funcionários. Então, nesse caso específico das férias, a empresa determina o período. Será prejudicado o anônimo esse que vai tirar as férias quando os filhos estão estudando? O que é que foi? Tem alguma coisa que ele possa fazer, não. Infelizmente. Vai curtir os filhos em casa, né? Está certo. Vai curtir os filhos, vai sair final de semana, vai jogar uma bola, vai fazer uma pescaria, como disse o doutor Paulo. Mas, lamentavelmente, é isso, né? Temos aqui mais uma pergunta, é a pergunta do Matias. O meu contrato de experiência de 90 dias está terminando e meus empregadores querem prorrogar o tempo. Eles podem fazer isso? Pergunta ao Matias. Pô, seu Matias, até fazer um brinde aqui a sua pergunta. Podem. Deixa eles prorrogar o tempo, porque passou dos 90 dias, o contrato passa a ser por tempo indeterminado. Qual que é a diferença? A diferença é que, a partir do momento que o contrato passa a ser indeterminado, de 0 a 90 dias, o contrato é por prazo determinado. É o período de experiência. Que serve para que empregado e empresa se experimentem. Para ver se o empregado gosta do emprego, se a empresa gosta do funcionário novo, né? Passou dos 90 dias, o prazo é indeterminado. Ou seja, cabem outras verbas, inclusive o aviso prévio. Ótimo, né? Deixa a empresa prorrogar, porque ele passa a ser por tempo indeterminado. É só benefício para o senhor. Doutor, Paulo, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui sobre vale alimentação. É possível descontar integralmente o vale alimentação que a empresa paga ou não? Se a empresa dá vale alimentação, ela não pode suprimir esse direito, Machado. Não pode? Não pode. Não pode descontar esse salário, do salário do... Não, ele pode ser descontado. Tá. Um certo valor, sim. Mas eu não entendi a tua pergunta, assim, em que situação que ele pode ser suprimido? Me diz aqui a Maria Lúcia que ele dá esse valor e desconta todo no salário depois. Pode ou não? O que que acontece, gente? Existem algumas verbas, e é isso que eu chamo a atenção. Muitas vezes o trabalhador, ele olha o contra-cheque e ele não entende por que que o adiantamento salarial, ele aparece descontado no final do mês. Por que que as férias dadas com antecedência, ou seja, o trabalhador recebe as férias antes, por que que esse valor é descontado? Para efeitos de contabilidade. Muitas vezes acontece isso com vale alimentação, com outras verbas. Aparece a verba e o desconto. Se é somente isso, está tudo certo. Se o empregador está descontando esse valor, e eu não duvido que não esteja acontecendo, porque acontece, acontece de vale transporte, acontece de algumas empresas descontarem o INSS e não depositam o INSS, nós vemos de tudo no dia a dia do escritório. Então, se o empregador está descontando, não está correto, não. Me diz uma coisa, doutor Paulo, o empregado pode se negar a receber o vale alimentação ou não? Não pode. É um benefício dele, não teria nem razão disso acontecer. É um benefício. Claro, é um benefício. O patrão não pode descontar, ele não pode, é melhor que ele não deixe. A empresa está dando um benefício, não tem porque eu não quero receber. É como se dissesse, eu não quero receber salário, é um benefício que está agregado. Está certo. Bem, doutor Paulo Dias, chegamos ao final de mais um consumidor em pauta, lembrando que hoje nós tratamos de direito do trabalho. E estive conversando.